Oswaldo Gomes da Silva foi parar na delegacia. Ele dirigia seu veículo pelo setor Dom Abel, em visível estado de embriaguez. Ele bateu nesse poste e parte dos moradores ficaram sem energia elétrica. A polícia militar prendeu Oswaldo. Foi feito o teste de etilômetro que comprovou que ele ingeriu bebida alcoólica. O senhor Oswaldo estava conduzindo esse veículo pelo Dom Abel, na avenida Coronel Belmiro Nogueira. E veio-se a chocar contra um poste. Segundo denúncias anônimas via 190, o condutor apresentava visível estado de embriaguez. Chegando ao local, realmente foi constatado que o cidadão não estava nem conseguindo se equilibrar, tanto que estava visivelmente embriagado. Diante da situação, foi conduzido até a BR-158, onde estava uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. realizado o teste de etilômetro, constatado de embriaguez. Ele chegou a falar para vocês o que ele bebeu, quantas horas ele tinha ingerido bebida alcoólica? Não, ele só dizia que havia ingerido bastante bebida alcoólica, mas não chegou a falar a quantidade. Foi constatado 1,28 miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões. Vai ser autuado aqui na delegacia? Sim, o mesmo está sendo autuado em fraganta, por dirigir embriagado. Embriagado.